Fala pessoal, aqui é Bruno França de volta pra mais um vídeo aqui do canal Bruno França Vídeo aqui de 8BallPol E aí galera, fiquei em 54, número 54 semana passada É pessoal, é o seguinte, eu fali de novo Na verdade assim, eu cheguei a 90M, bati meu recorde Cheguei no meu recorde máximo aqui do jogo, 90M, daí eu perdi tudo Fui querer jogar uma em... eu já vou explicar melhor pra vocês, deixa eu só mostrar aqui Beleza, nosso clube foi promovido Ó, peguei... deixa eu ver quanto que deu aqui Caraca galera, peguei um prêmio bom hein mano 12 ó, 12M500, é isso? Acho que foi 12M500 A gente foi promovido pro Diamante 1 Legal hein mano Não, não é 12M não, é 1M500 Infelizmente não é 12M Então, eu tava com 20M ontem, 20M ontem, pós falência já né Eu cheguei a 300K eu acho E aí eu... comecei a correr pra recuperar Fiz um joguinho suicida lá em 10M, ganhei Tava em 20, daí perdi, agora eu tô jogando em 500, em 500 ali Mas pessoal, é isso ó Cheguei no meu recorde E aí galera, por que que eu perdi? Eu perdi um jogo em 10M né, quando eu fui tentar chegar no 100M Fui tentar chegar, por isso que é complicado, às vezes tem que ter calma galera Não adianta querer acelerar Porque senão você se ferra véi Bom, as mesas que faltava jogar galera, eu cheguei a filmar Mas eu não tive coragem de postar não galera, foi muito... nossa foi muito feio cara Eu perdi dois... então, foi assim, eu perdi, o cara ficou me zoando, desafiou o cara em 10M né Perdi de novo, beleza, até aí tudo bem, fui pra 70M Aí que eu fiz, estando com 90 eu perdi 20 né Falei, vou recuperar, vou jogar em Berlim, vou bater o 100M agora na raça O cara deu a saída, fechou o jogo, nem vi a cor Segundo jogo, eu joguei de novo em Berlim, aí eu peguei o premiozinho lá né Mas beleza, eu vou ficar um tempão falando nisso aqui Vai ficar essa tela aqui Provavelmente vai sair até no também essa tela aqui Eu não tô nem, eu tô até preguiça de editar aqui os vídeos Mas eu preciso melhorar aqui a qualidade né Dos vídeos, então enfim galera, daí eu perdi duas em Berlim Falei, bom, agora eu vou jogar em Mumbai Só que eu esqueci que eu não tinha gravado nem em Mumbai nem em Berlim Então assim, era duas mesas que faltava eu gravar jogando Só que eu tive a chance de ganhar o jogo Mas cometi um erro besta lá e já tava puto já E perdi, beleza Aí depois eu fiquei jogando em 2,5 de Miami Tentando recuperar E tinha hora que eu ganhava duas, perdia uma Aí tinha hora que eu perdia três Aí, complicado aí Terminei de falir de vez Aí eu fiquei até perdi tudo Falei, ou eu recupero ou eu saio daqui mais falido ainda E aí eu fiquei com 300K E tô aqui agora contando a história pra vocês né galera E depois agora eu tô se recuperando um pouquinho Jogando em 100K, 500K Às vezes de quando eu jogo no Cairo, 250 né Que é a pessoa que eu bato mais de frente assim Que eu ainda tô tendo uma regularidade melhor nos jogos Mas enfim, fica aí o registro né Amigos de Mumbai na verdade né Ele coloca Mumbai aqui Bombai E estrelas de Berlim Então beleza Peguei as duas conquistas aqui né Então tá aí, agora eu tô com 13M né Isso já se recuperando dos 300K né Que eu falei que eu cheguei né Falei pra vocês Acho que é dois dias atrás aí Nível 149 E as conquistas tá aqui embaixo né Peguei o anel do evento né Como vocês já devem ter visto aí no vídeo anterior né Eu pegando o anel do evento Foi um vídeo sem narração Só pra vocês Pra ficar o registro mesmo aí no anel Esse anelzinho aí Beleza E o nosso clube ficou em terceiro Vou mostrar pra vocês aqui o ID do clube Pra quem quiser entrar né pessoal Ó Tem uma galera muito boa aqui no clube agora É O ID do clube então aí ó É o 8536735 Se você quiser fazer parte Cola com nós Pesquisa por clubes privados também Pra você conseguir localizar aí Vamos ver como é que tá essa semana Que os caras já devem tá voando aí Os primeiros ó Olha lá ó 534M A gente tá com 23 Logo menos já vou tá pontuando aqui E é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não vou jogar Vou fazer um vídeo jogando no próximo aí E é isso aí Contei a história pra vocês História triste Mas agora eu vou mais devagarzinho aqui Pra não ficar toda hora falindo né Vou jogar mais ali em 500 É 500k e 2,5 E logo menos estarei pegando aí Gravando pra pegar aqui o anel de Paris Tá aqui ó Anel de Que eu andei perdendo dois jogos também Inclusive fui jogar aí também Acho que foi um dos motivos De também perder os 20M lá Se eu não me engano Eu perdi dois jogos aqui Depois Perdi mais um jogo em Miami lá Mas tá tudo tranks É nóis Até o próximo vídeo Se você for novo não se esqueça de se inscrever Deixa o seu like Comenta aí Um forte abraço Tá difícil baixar esse negócio aqui Tchau Ah não Ah não pessoal Coloquei aqui pra mostrar pra vocês aqui O cara tá rindo né Deixa eu calar a boca dele primeiro Galera eu vou dar uma épica aqui E ó Presta atenção Eu vou aumentar aquela 9 lá Fica vendo Vou meter uma dupla aqui ó Vou explorar um pouco Ah não Passou vazado mano Ah que merda galera Sempre que eu vou mostrar Nunca sai certo as jogadas galera Agora eu tô jogando sozinho Tô com uma sequência de 11 aí ó Cheguei nos 30 milhões Né Eu fali de novo E esse cara acha que vai conseguir matar a 9 Mas não vai Tem que dar uma afina ali Que é a afina certa mano Não der Vai bater no meio da bola Achei que vai matar a 9 Mas não vai Beleza Eu não vou mostrar pra ele Como é que mata a 9 Só que bola a bola né Então vamos lá Só entrei aqui Vou mostrar pra vocês A sequencinha Que vai ser 12 né Agora Depois desse jogo aqui É Tô jogando demais E tô com sorte também galera Não adianta Quando a sorte tá do seu lado Vem Você joga mais ou menos Aí Isso somado a sorte Ninguém pode contigo Vem Não adianta Vários jogos que eu perdi De repente o adversário foi lá Fez uma cagada Então é isso pessoal Meu recorde foi 90M Igual vocês já estão sabendo né Consegui chegar nos 90M E agora Deixa eu empurrar essa pretinha Pra lá pra cima Então pessoal É Agora eu vou fazer Uma sequência aqui de 12 né Tá Sequência de 11 Deixa eu só mirar direito aqui Conferir pra ver se tá Meu medo agora é o branco no fundo Não deu branco Beleza Então já era galera Aqui é 12 Tentei meter aquela épica lá Nossa Só fiz cada jogada Meu Galera Vocês não tá ligado É sempre assim Quando não tá gravando Sai várias jogadas top Esse vídeo aqui Eu só fiz pra mostrar Então meu level up Na verdade né Eu tô adicionando esse vídeo aqui No finalzinho do outro vídeo lá Eu nem sei qual que é Mas vai começar o tipo O PES já Então pessoal Tá aí ó Agora sim Finalizando de verdade Se você for novo aqui Não esqueça de escrever Deixa o seu comentário As conquistas Que eu peguei por último Vou mostrar pra vocês aqui Cadê? Aqui ó Opa, opa, opa Aqui ó Tá lá Amigos de Mumbai E estes de Berlim Joguei Perdi Perdi dois jogos em Berlim Em Mumbai Fali Fui pra 300k Já tô com 300m É Nível 150 Sequência de 12 E é isso galera Se você for novo aqui Não se esqueça de se inscrever Deixa o seu like Entra no nosso clube Se você tiver 100 A gente tem um grupo Exclusivo aqui de WhatsApp Do nosso clube Tamo indo bem Aqui ó O clube tá arrebentando Tem esse Elias aqui Que joga demais O cara da última liga Ele pontuou quase 4B E a gente tá brigando Aqui pelos primeiros Aqui ó Mostrar pra vocês ó Tamo ali quase mordendo O quarto lugar Provavelmente essa semana Nós vamos buscar Semana passada Ficamos em terceiro Beleza pessoal Tamo junto Até o próximo vídeo E dedo o clube tá aí 8, 5, 3, 6, 7, 3, 5 E é nóis Abração Tchau